Olá, muito boa noite. Oba, hoje é segunda-feira, dia de TVE Esportes. Estamos ao vivo, direto da TVE, aqui no Morro Santa Tereza, para falar muito de futebol. Nós vamos ver como é que foi a performance da dupla Grenal no Brasileirão. O Inter que venceu a quinta partida seguida e parece que assumiu de vez o protagonismo da Série B. O Grêmio, que se divide entre Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores da América. E tem também as equipes do interior, que estão tirando, olha, leite de pedra. Tem ainda o Esporte Amador, o Paradesporto, tudo isso com muito alto astral. E para nos ajudar a fazer um grande programa, olha quem está com a gente nesta noite aqui no estúdio. O executivo de futebol, ex-internacional, Newton Drummond, mais conhecido como Chumbinho, né? Boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Temos também um casal apaixonado por futebol. De um lado, o radialista, músico e gremista, Paulo Inchausp. Obrigada pela presença, Inchausp. Boa noite, agradeço. Obrigado pelo convite. E, pelo lado colorado da família, tem a jornalista que está acompanhada hoje com o Matheus, a Cris Silva. Que ainda não tem time, vamos ver para que lado ele vai, né? Mas estou mandando as minhas influências aqui, Cris. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença da família aqui. E você também aí de casa é o nosso convidado a participar do TVE Esportes. É só acessar as nossas redes sociais da TVE. Tem o Facebook TVRS. Tem também o Twitter. E aí você pode usar a hashtag TVE Esportes. Ou também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que você está conferindo o número aí na telinha. E a gente abre o programa de hoje com um resumo da participação das equipes gaúchas nas diversas séries do Campeonato Brasileiro. Na terceirona, o Ipiranga cedeu o empate no finalzinho para o Volta Redonda, mas segue em terceiro na competição. Já na Série B, o Brasil de Pelotas folgou, está tranquilo, e pega o Goiás em casa amanhã. Já o Juventude venceu mais uma e se reaproximou do G4. E o Inter, esse goleou a ABC lá em Natal, está a um ponto da liderança. Na Elite, os reservas do Grêmio ficaram no 0x0 com o Atlético Paranaense. E entre as poucas chances de gol no jogo, o Furacão foi quem levou mais perigo. Na sobra, Paveza arrisca de longe e Paulo Vítor tem que se esticar para fazer difícil defesa. Agora, o lançamento encontra Ederson entre os zagueiros, mas o atacante conclui desengonçado para a sorte do Grêmio. Grande chance desperdiçada. Nicão, em cobrança de falta, a bola passa muito perto da meta do goleiro Paulo Vítor. No segundo tempo, o Grêmio até criou com Everton, mas parou na boa defesa do goleiro atleticano. E o Furacão ainda teve tempo de abrir o placar com Sid Clay, mas Paulo Vítor cresceu e defendeu no pé do atacante Rubro Negro. E ficou nisso, 0x0. E com esse empate em casa, o Grêmio ficou um pouquinho mais perto do Corinthians, que tropeçou nessa rodada diante do Vitória, mas que ainda tem um jogo a menos. E aí, o que vocês estão achando desse rodízio do Renato? Porque na época do Inter, com o Diego Aguirre, era só paulada. Agora o Renato está fazendo, vou começar com o Grêmio, então, em Schausp. Então, acho que tem que preservar mesmo e pensar em Copa do Brasil e Libertadores? Eu acredito que o Renato, em primeiro lugar, cresceu muito como técnico. O Renato que a gente conhecia, parece o Renato que veio pegar o Grêmio e dar a Copa do Brasil para o torcedor com o Grêmio e permanecer no clube com a mesma base, praticamente. É um cara que evoluiu muito nos conceitos de futebol. Eu não usaria time reserva, eu teria colocado time misto. Um pouquinho mais reforçado. É, mas a gente tem que pensar que o Guilherme está jogando, na verdade, quatro competições. É a Copa do Brasil, a Libertadores, o brasileiro. Tá, a Primeira Liga está ali, mas está ali. E aí a gente pensa, ah, mas o Corinthians... O Corinthians está jogando só o brasileiro. Então, assim, tem uma diferença, né? A corda, como o pessoal gosta de falar, ela está esticada. Tipo, os caras estão ali dando o todo possível para disputar uma. A Libertadores tem uma sede final agora, quarta-feira, na Copa do Brasil. Eu acho que poderia ter usado um time misto, não completamente reserva. Que não é um time ruim, mas é um time que não tem entrosamento. Eles não sabem onde eles estão dentro de campo, né? E posicionamento, no esquema do Renato, é tudo. Então, eu sinto isso, essa dificuldade de tu apostar no Everton, que é um cara rápido, né? De tu ter que contar com o Paulo Vítor, que na minha singela opinião, em pouco tempo vai ser titular. Porque é um baita goleiro. Mas eu acho que está tudo certo. Acho que a gente está com a mão ali, ó, na Copa do Brasil, né? Com a mão para ser hexa. E a Libertadores, eu acho, está bem encaminhada também. A Cris está só com um sorrisinho amarelo, olhando para o Maridão. Exato. Tu está preocupada com esse momento do Grêmio, Cris? É que alguém fica falando, eu fico com vontade de fazer, sabe, aqueles, a legenda embaixo? Sim, até que eu saque. Então, mas assim, é, exatamente. Mas, sabe, Cris, eu não me sinto muito à vontade para falar do Grêmio, porque eu sou colorado. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu não me sinto à vontade para falar do Grêmio, é a parte que eu mais gosto. Ó, viu quando ele estava falando, eu fiquei bem quieta, né? Agora depois é a mulher que fala, mas tudo bem, vamos lá. E eu não me sinto à vontade para falar do Grêmio, até porque eu sou colorada. Mas, tudo soa como se fosse, parece uma corneta. E, ao mesmo tempo, eu sou muito foda do Renato. Assim, acho ele um baita técnico, acho ele que foi um baita jogador. E, assim, ele sabe o elenco que ele tem, ele sabe o planejamento que ele está fazendo. Se ele botou esse time, é o que ele achava que era o melhor naquele momento. Mas, sabe que geralmente os colorados não gostam muito do Renato, porque ele é aquele cara marrento, que tira um sarro de vez em quando. Não tem nenhuma renda, pelo amor de Deus. E aí o Chumbinho pode falar para a gente que o Renato, antes de jogar no Grêmio, tentou jogar no Inter. Pois é, e aí o Chumbinho reza a lenda, é verdade isso? Tem um conhecido que diz assim, se a lenda é mais forte que a verdade, vale a lenda. Vale a lenda. Mas essa eu não sei se é, entendeu? Essa eu não sei se é. Parece que antes de ele vir para o Grêmio, alguém do Internacional andou lá para o esportivo para tentar trazê-lo e não evoluiu e tal. Ficou aí essa coisa. Ah, o Internacional tentou ou ele pensou em vir. Na verdade, me parece que ele não tentou vir. Ele foi buscado pelo Grêmio direto. Pois é, Chumbinho, mas tu é colorado assumido, né? Trabalhou muitos anos no Inter. Sim, sim. Mas eu sou colorado desde pequeno, né? Tá. Há controvérsias aí, Chumbinho. Desde de uma idade menor. Há controvérsias aí. Mas tu sabe que eu tive acesso, Chumbinho, a uma foto de uma faixa que dizem que foi tu que ganhou aí essa faixa do Grêmio. Não estou entendendo muito bem essa história. Onde eu joguei, eu sempre ganhei. Ó, estamos mostrando aí a campeão infantil de 72. É tua mesmo essa faixa? É, essa faixa é minha. É assim, quando eu saí da Demetrio Ribeiro, eu morava na Demetrio Ribeiro. Em 64, se não me engano, por aí, nós fomos morar na Medianeira, ao lado do Estádio Olímpico. E eu, como dizem que as pessoas de baixa estatura, ou estatura mediana, são muito invocadas. E eu era um cara que não tinha uma vez na semana que não tivesse brigado no colégio. Não sei por que eu me lembrei dos Alessandros agora. É, mas eu lembro aí. Só não sou argentino, tá? Mas, é, mas... Então, eu era um cara, eu era um guri muito briguento. Brigava sempre, qualquer coisa eu estava brigando, né? E a minha mãe procurou, possivelmente um psicólogo, não me lembro, mas deve ter sido. E o cara indicou para ela que eu fizesse esporte, já porque eu jogava bola na frente da casa, da nossa casa, tinha um campo de areião, onde eu jogava bola o dia inteiro. Chegava no colégio, as coisas, ia jogar bola. E a mãe disse, o cara disse, olha, tem que focar isso, tem que direcionar essa violência dele, entre aspas, não era tanto assim, essa brabeza para o futebol. E aí, eu era do lado do Grêmio. Tanto é que a escolinha do Grêmio tinha um portão que dava para a cascatinha, porque a bola saía por cima do muro e os guritinhos saíam para pegar a bola ali. E eu entrava por esse portão, ele tinha uma turma antes da minha, o portão já estava aberto, saí de casa e ia direto no Grêmio. Joguei quatro anos no Grêmio. E esse título aí foi, em 72, foi uma preliminar de Grêmio e Moré. E tu nunca pensou... Meu treinador, meu treinador, os primeiros dois anos foi o Rui Barbosa, que é o primeiro treinador que usou um quadrado no meio-campo. Olha! É, nós ganhamos do time do... Como é que é? Do seu Álvaro. Seu Álvaro foi um funcionário muito antigo do Grêmio, foi treinador do time do Grêmio. Ele treinava a equipe que fazia a transição do infantil para o juvenil. Era um time bala. Ele ganhava de todo mundo. Nós fomos na semifinal contra eles e ganhamos eles de 1 a 0. E depois fomos para a final, num Grenal, ganhamos 2 a 1. E apesar de todo o teu coloradismo, tu nunca pensou em colocar fora essa faixa. Tu guarda ela com carinho. Não, na verdade, essa faixa eu dei para o meu irmão, que é o único gremista que eu tenho. Nós somos seis, né? Comigo, seis homens. Cinco são colorados e um gremista, que é esse aí que guardou, pediu para mim, eu dei para ele a faixa. E aí ele fica espalhando assim. E ele tem a faixa lá e ele botou aí na produção. Está bom, está justo. Mas eu até quero aproveitar, Chumbinho, porque a gente sabe que tu é um executivo do futebol, um profissional do futebol. Tu acha que teria como, daqui a pouco, um dia tu trabalhar no Grêmio? Ou, pela nossa rivalidade muito forte aqui no Sul, não teria esse espaço, até por tu te considerar e assumir que é colorado? As pessoas, essa pergunta fazem muito, viu, Cris? Na verdade, não teria condições, não seria possível. Não tanto por eu ser um profissional, mas porque eu tenho uma vinculação, eu fui conselheiro do Internacional, eu tenho uma vinculação com o Internacional. Imagina assim, vamos tentar imaginar um Grenal, entendeu? É, não tem como, não tem como. É como tu pensava o D'Alessandro no Grêmio, não tem como. Mas agora, por exemplo, tu precisa pegar assim, o Rodrigo Caetano, que está hoje no Flamengo, se tu pensar se ele pode trabalhar no Internacional, pode. Apesar de ter passado no Grêmio, por quê? Porque ele não tem essa vinculação com o Grêmio, como ter sido conselheiro do Grêmio, como eu fui conselheiro do Internacional. E o Paulo Pelaipe, tu acha que se enquadra mais ou menos? O Pelaipe se enquadra mais ou menos no mesmo patamar do que eu, ou seja, o Internacional não contrataria o Pelaipe, por todo, pela excelência como profissional, mas pela vinculação que ele tem com o Grêmio. Tu, né, Cris, tu já trabalhou no Inter, na gestão passada, estava ali na comunicação. Trabalhei, fui convidada, eu sou consuleza do Internacional, né? Olha, isso é bacana. Olha, tu quer falar alguma coisa? Eu não estou nem fazendo espetáculo, né? Eu não estou nem fazendo espetáculo, né? Eu preciso falar, porque assim, o que acontece? Tu tem uma mulher colorada, né? Eu sou grêmista, os meus filhos são grêmistas, talvez o Matheus, talvez seja grêmista. Mas o que aconteceu? Eu fiquei 15 anos sofrendo lá, né? E ela me cornetiando tudo que deu para me cornetiar. Todos os dias. E no ano passado, eu simplesmente parei de cornetiar e fiquei olhando a queda livre do negócio. E ela, consuleza, indo lá fazer toda aquela mão que tem que fazer e tal, né? E eu pensando, cara, que ano que eu estou vivendo, né? O que eu estou vendo, assim? Meu time está tribem, estou vendo o meu rival descer, porque é uma pena, porque um precisa do outro. Enfim, eu reconheço isso. Acho que é importante. Mas também acho que é importante. Mas, por favor, desculpa te interromper. Posso falar agora? Eu tive que falar. Eu fiquei em Cristo. Fiquei seis meses. Eu fui convidada pelo Luiz Henrique Nunes, que era vice-presidente. Vice de marketing e mídia. Vice de marketing e mídia. E uma das coisas que ele fez, além de fazer uma estrutura belíssima, que eu acho até que você conheceu, de estrutura de rádio, que hoje está sendo usufruída também pela gestão de rádio, de TV, estúdio, para possibilitar transmissões, enfim, precisava de uma operação um pouco mais profissional, de alguém que lidasse com esse tipo de coisa. E aí, ele chamou o Gerson Cruz, na época, para fazer... Eu vou querer um gancho na profissional depois, tá? Mas pode seguir. Desculpa te interromper. Porque eu acho que... O profissional, eu acho que é o... É a palavra. É a palavra. Fiquei seis meses, então, de junho, julho, até o fim de... Até dezembro. Quanto tempo ficou o Gerson? O Gerson ficou no mesmo período que eu. Nós entramos exatamente no mesmo período e saímos exatamente no mesmo período. E a gente queria... O que o Luiz falou? Não conheço vocês. Foi indicação. Nós chegamos os dois ao mesmo tempo. Eu, o Gerson Cruz. E ele disse, eu quero que tu cuide dessa parte de vídeo, Cris. Então, tinha um programa no canal Premiere que a gente tinha que fechar sempre, né? Os programas. E aí, eu cuidava de pauta. Assessorava as gurias que faziam as reportagens, a apresentação. E aí, inventava coisas para fazer. E tinha uma equipe muito boa. E o Gerson veio com toda a bagagem de 20 anos de TV e de comunicação. Não só a televisão. E aí, é que a gente notou uma certa dificuldade. Porque, quando tu vê de fora, é uma coisa. Quando tu entra e tu participa, é outra completamente. E cria uma expectativa. E cria uma expectativa. E aí, vai... E aí, vai... E vai... Sair... E não voltei. Não consigo ao estádio. Sério? Mas isso são as minhas resoluções. Então, agora eu já estou tentando levar para a arena. Tipo assim, vai para a arena comigo. Então, não funciona também. Não, não. Vai de novo. É toda a mesma coisa. Mas, Cris, tu acha que diminuiu, assim, o teu coloradismo? Não, não dá para dizer isso. Eu fiquei... Eu não vou dizer a palavra chocada, mas eu fiquei decepcionada com o que eu vi. Porque, na arquibancada, gritando, festejando, a gente não faz ideia. Claro. Do que rola nos bastidores. E eu acho que um clube de futebol, em primeiro lugar, ele tem que ser muito profissional. Eu acho que hoje a política está acima do futebol. Está acima do planejamento. Existem milhões de movimentos. Não sei para que tanto movimento, se é só um, é o Internacional. E não é só no Inter. É também outros clubes de futebol. Em todos. Mas, no que eu participei, no que eu vi, eu digo, gente, nós vamos cair cada livre. Porque a gente não tinha o planejamento. Não tem... Aí, tu vem uma gestão que tu vê que comete vários erros. E não só porque eu fiz parte daquela gestão, eu vou dizer que era boa. Não, porque errou muito. E chegamos na B. E aí, tu vê uma eleição onde tem uma nova gestão que assume e comete os mesmos erros. Então, tu não vê um planejamento. É o amigo que chama o outro e assume aquele ali. É muito cabide. Entendeu? E falta profissionalismo. O meu clube ideal seria uma figura onde tivesse um presidente apaixonado, que fosse realmente a figura simbólica da instituição internacional, mas que onde tivesse as administrações financeiras, planejamento, aí vamos deixar... Podia até ser um pouco menos colorado, mas muito profissional. Sim. Se eu... Vamos trabalhar assim. Entendeu? Um planejamento anual. Não deu certo. Vamos seguir. Porque muda a direção, muda lá em cima, mas aquele planejamento continua. Senão fica que nem política. Vira quatro anos e... Eu torço muito pela volta do Pífero. Eu quero que o Pífero volte e fique mais uns 10 anos. É isso que eu notei, assim, Cris, de verdade, assim. Me deu uma certa decepção porque, assim, pô, o Inter é tão gigante, é tão grande e às vezes tu vê que os pensamentos são muito pequenos. O ego é muito grande ali dentro. É uma pena. Chumbinho, eu sei que tu quer fazer um adentro sobre essa questão do profissionalismo. Eu já vou te dar a palavra, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho com mais TV Esportes para falar muito do futebol dentro de campo e também essa parte aí que o Chumbinho quer falar e que é bem importante. Fica aí. Estamos de volta com TV Esportes e no intervalo aqui, ó, não para um minuto, mas agora sim, Chumbinho, tens toda a palavra, porque a gente conversava até antes de entrar no ar justamente sobre isso, né, o que a Cris comentou nesse período que ela trabalhou no Internacional, a falta que ela sentia na questão do profissionalismo nas diversas áreas que tem um clube de futebol. É mais ou menos isso que tu pensa também? É, eu penso da seguinte forma, Cris... Crises? Crises. O futebol, ele, há 20 anos atrás, ele tinha todo um outro movimento. Há 20 anos atrás, o Internacional tinha 3 mil sócios, o Grêmio devia ter 3 mil sócios. O faturamento de Internacional e Grêmio era, por ano, 5 milhões. Nós passamos a faturar 300 milhões, tanto o Internacional como o Grêmio. E as administrações continuam sendo administrações de gestão... Não, de gestão. Eu não vou dizer de 3 milhões, porque as contratações não apresentam isso, né? Mas... É de pensamento, né? É, de pensamento. As gestões são dois anos, eu vou fazer a minha gestão e depois, bom... E aí entra no que diz a Cris, não tem um processo. Se tu tiver um processo profissional, eu não digo assim, tem que contratar o fulano e botar o fulano lá para trabalhar e dizer, tu vai fazer o que eu estou mandando. Não. O processo tem que ser profissional. A gestão tem que ser profissional. Se houver um equívoco, tu vai lá e conserta no processo. Tu não dispensa... O que acontece no futebol? Não deu certo, tira o treinador, tira o fulano, bota outro no lugar. Não vai resolver. Porque o outro tem uma concepção de futebol diferente daquele. E aí tu não tem um conceito de futebol, tu não consegue montar um processo, tu não tendo processo, tu contrata jogador ao Léo, entendeu? Eu vejo o Palmeiras. Alexandre Matos está tomando o pau, Alexandre Matos. Claro. Entendeu? Porque ele contratou para caramba, gastou dinheiro para caramba. Entendeu? E o time dele não anda. Mas será que é isso? Ele tirou... O Cuca foi embora, ele trouxe o Eduardo Batista, tirou o Eduardo Batista, trouxe o Cuca de novo. São concepções de diferença de futebol. Ele dispensou o Bárrios e foi atrás de centroavante no mercado e o Bárrios fazendo gol para a Corela. E o Bárrios não servia a sérgio no Grêmio, está fazendo diferença no Grêmio. Entendeu? Ele trouxe o Borja. Borja? Borja. Borja, né? Borja. Borja. Bom, enfim, esse colombiano que teve um destaque na Libertadores pelo Independente, não? Não, não, para o Nacional Atlético de Medellín. Mas lá, você tem que olhar melhor o futebol. É o Bolanhos, entendeu? É bom jogador, mas será que ele encaixa no Grêmio? Onde é que ele encaixa no Grêmio? Mas o Chumbu, o Bolanhos teve um momento ali, cara, você vai lembrar. Quando o Luan não estava jogando. O que ele estava fazendo o início do Luan não? Foi tribem em campo, estava com atitude, com postura. Eu, eu, esse, tribem eu achei um exagero, eu achei que ele teve um bom momento, mas o tribem dele nunca foi um, da altura do Luan, por exemplo. Não, não estou comparando os jogadores. Tu pegou no ponto fraco do Salvador. Podemos falar sobre isso, porra, gente. Não, não vou, não vou falar. O que o meu argumento é só um, cara. São oito janelas de transferência desde que o Luan é titular, ninguém levou ele. É só esse argumento que eu uso. Não, está bem? Tipo assim, o Wallace lá, cara, abriu a janela e levaram o Wallace. Daqui a pouco vão levar o Arthur, que está jogando muita bola, inclusive. Cara, o Luan é um mistério, bicho. Ninguém leva o Luan. Não, não é mistério. Não é mistério. Tem outras coisas. Mas enfim, mas, Cris, então voltando, para concluir o que a Cris começou. Se tu não tiver um processo de gestão profissional, o processo, a pessoa tem que entrar lá e sai, existe esse processo. Saiu o presidente, entrou outro presidente eleito na gestão seguinte. Olha, eu vou modificar o processo. Ele, em vez de ir para lá, ele vai puxar ele mais para cá. Mas é o mesmo processo. O que acontece, assim, agora é do meu jeito, não é mais do jeito deles. E foi isso que tu sentiu? O Grêmio não tem, o Internacional não tem profissional de marketing desde que o Avancini saiu. Avancini saiu. Agora botou um profissional no financeiro, entendeu? Eu não sei se melhorou o processo financeiro, mas está lá o Giovanni. O Grêmio tem, segundo o meu conceito, e foi eleito duas vezes o melhor profissional de marketing do futebol brasileiro durante dois anos seguidos. Esse ano, não sei se nem esteve. Eleição que é o Beto Carvalho, entendeu? Que todo mundo, hoje, lançou um negócio aí diferente com a Constituição do Grêmio. Exato, uma parceria com o Alagueta Hotéis. Aí tu vê o cara que assumiu o Figueirense, que é o Alex Bourgeois, é um francês, dizendo exatamente isso. Ou seja, o Brasil, os clubes brasileiros não sabem aproveitar a capacidade, não, mas o tamanho do marketing que está disposto ao futebol. O futebol brasileiro aproveita das mídias, se eu não me engano, 0,4%. Imagina, mas isso é planejamento também, né? De dinheiro, de dinheiro posto nas mídias do Brasil inteiro. É que é a concepção, é a concepção do negócio, né? Mas se tu tiver um processo de gestão profissional, tu tem a concepção, porque daí tu pode ir mudando essa concepção ao longo do processo, tu não pode chegar a ter um... Eu vou jogar assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro pra vocês. Argel, eu não trabalhei com o Argel, o Argel tem um conceito de futebol. Joga fechado por uma bola, entendeu? Serve pro Internacional? Acho que não. Mas tá bem, o Argel tava lá, ele saiu, trouxeram quem pro lugar dele? Falcão. Ah, foi o Falcão antes do Zago. Que tem a concepção completamente diferente. Como é que ficam aqueles jogadores que foram contratados? Que posição... Aí não deu certo, trouxeram o Zago. Teve toda a confusão em 2016, muito bem, trouxeram o Zago. O Zago trouxe o Klaus, o Robertson, entendeu? Aí não deu certo, veio o Guto. Tá usando o Klaus, porque o Zago não usava o Klaus. E o Zago conhecia o Klaus. E o Zago conhecia... Não, foi ele que trouxe. Teve o Liska, não sei. Teve o Liska. O Liska foi no final. O Liska foi ali, foi ali na hora da erradeira. O Robertson parece ir indo pro Juventude, porque não serve pro Guto, entendeu? Então, no momento que tu permite esse tipo de mudança, tu erra na contratação do jogador. O dinheiro vai embora. Tu fez parte ali da chamada SWAT, né, do Internacional, que foi aquele grupo que tentou, enfim, voltar pro Internacional pra retomar as rédeas da coisa. Mas vocês pegaram um trabalho em andamento. Um grupo que já tinha sido formado, dois técnicos, três que já tinham passado. Na verdade... Essa foi a principal dificuldade? O fato de vocês não terem iniciado um trabalho? É, isso é uma dificuldade muito grande. Eu posso complementar a pergunta, Chumbo? Claro. Porque senão, aí tu vai começar a falar o que eu vou ficar ouvindo só pra aprender. Mas a parada é a seguinte, nesse momento em que foi composta essa SWAT, entre aspas, essa equipe pra segurar o Inter, vocês entraram no investiário? E vocês perceberam o estado anímico dos jogadores? É isso que eu... É lá... Vou chegar lá. Tu imagina o seguinte, eu recebi o convite do Fernando e ela não poderia negar o convite do Fernando, porque era do Fernando, com quem eu trabalhei de 2002, de 1996, na base do Internacional, ainda como diretor estatutário. Depois, a partir de 2002, como remunerado, que até a nomenclatura era diferente, né? Era diretor administrativo, tinha outro ano. Hoje que se chama diretor executivo. Então, eu não podia negar esse pedido do Fernando. Nós fomos pra tentar tirar uma... Eliminar uma tendência, tentar modificar uma tendência que existia no Internacional. O que que acontece? Isso tu percebe depois quando tu entra dentro do investiário. Nós percebemos que os jogadores não tinham espírito de grupo, ou seja, faltava a eles uma relação... Não é íntima, mas uma relação de entendimento. Gente, nós vamos... Somos nós que... Não, é... Por que que eu... Aí é uma conclusão minha. Por que isso? Porque daqui a pouco tu tem o Argel, daqui a pouco tu tem o Falcão, daqui a pouco tu tem o Celso Rote. Quem são esses caras? Quem são os caras que saíram? Pô, me dá com o cara que saiu agora, entra esses caras que eu não sei o que... Alguns conheciam a SWAT. Sim. Ah, o pessoal da SWAT. Quem lá? Da Alessandro. Da Alessandro. O Dourado, que era da base. O Hernando. O Hernando não conhecia. Não conhecia? Não sabia o Alex. O Alex, que ele não saiu. Então, alguns jogadores conheciam, outros não. Mas como não havia uma unidade entre eles no sentido coletivo, porque muita gente falava assim, ah, o vestiário está destruído. Não, não estava destruído. Sendo que não tinha a D'Alessandro lá. Não, a D'Alessandro não estava aí. Não, não. É verdade, bem lembrado. Eu estou pegando o jogo de agora, tem toda razão. Bem lembrado, bem lembrado. Há quem diga que se o D'Alessandro estivesse... Não teria caído. Talvez a questão de juntar os jogadores... Possivelmente. Talvez por ser um líder de vestiário, talvez estivesse invertido a situação. Há quem diga. Então, não tinha essa simbiose, esse relacionamento mais próximo de um grupo, de um entendimento desses jogadores. Isso a gente percebeu e a gente não conseguiu modificar isso. Tivemos dificuldade de modificar isso. Por quê? Porque faltava credibilidade, faltava autoestima deles, estava baixíssima, baixíssima. Tanto é que o time começou em 2017 agora também com dificuldade. Sim, muitas. Agora que eles estão com... Eu não sei, aí o Guto trouxe um profissional, um coaching, né? E me parece que a partir da chegada do coaching, o pessoal, tu vê o time internacional com mais determinação no campo, com mais... Não que não tivesse lutado, não tivesse corrido tanto ano passado, mas eles estão com um entendimento coletivo melhor. Tu percebe isso? E a ascendência no internacional, na minha ótica, é isso por quê? Porque agora eles estão entendendo o trabalho do Guto. O Guto é bom treinador, o Guto precisa, como todo treinador, precisa de tempo. Vem cá, não é fácil. Tu vim para um clube que tu trabalhou em 96, o Guto trabalhou em 97, 97, 98, 99, depois saiu, voltou, ficou trabalhando meio com... Ou seja, o Guto tem uma história no internacional e eu não tenho dúvida que ele está realizando um sonho, que é também o sonho do meu amigo Lisca, eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Mas o Lisca vai ter que esperar um pouquinho mais, mas ele vai chegar lá também. E, aliás, o Lisca é tão bom treinador quanto o Guto. O pessoal, vocês olharam o trabalho dele no Paraná, o trabalho dele que ele fez no Ceará, 10 partidas, precisava ganhar 9, ganhava as 10. Eu tenho a impressão que o Lisca é mais, digamos assim, eu odeio essa palavra, tá? Sanguíneo. Sanguíneo. Cara, eu odeio essa palavra. O futebol adora essa palavra. Mas eu acho que o Lisca tem aquela coisa de, pô, vamos lá, vamos fazer, sabe? O Lisca tem um temperamento diferente do Guto. Sim. O temperamento do Guto é mais sanguíneo, é mais explosivo. O Guto? O Lisca. O Lisca precisa, e ele tá aprendendo isso, é ter um pouco, pô, ele vai pra galera, ele vai, ele, entendeu? E ele tem que entender que ele não pode fazer isso sempre, entendeu? Tem um limite. Mas jogador que é experiente, às vezes vai pra galera, chega torcedor também. Não, não, mas jogador pode, né? Jogador pode, treinador só pode. Pode nada. Claro que pode. Pelo amor de Deus, tu acha que jogador pode xingar torcedor? Não, não, xingar não, torcer, torcer, subir na tela pra torcer. Não, a gente nunca teve. A gente teve o exemplo do Fabrício, agora não. O Fabrício não pode nem pisar, exatamente. Não, imagina não. Não, sim, sim, chuminho, pode ser que um dia a coisa melhore. O cara tirou a camisa e pisou em cima da camisa. Não pisou em cima da camisa. Tá, então ele se enganou, ele tropeçou ali. Ele tirou a camisa. Ele mandou um beijo pra torcida. Mas aí acontece o seguinte, aí é que eu entro na questão do executivo de futebol e uma das atribuições dele. Nós estávamos falando, eu vou falar, hein? Se vocês deixarem, eu vou falar aqui a noite inteira. Não, cara, eu estou super tranquilo, bicho. O Alexandre Massa está tomando pau porque contratou um monte e o time dele não anda. Mas as atribuições do executivo de futebol, a mais importante, no meu entendimento, é a harmonia dentro do vestiário. O vestiário tem 70 pessoas de credo, cultura, cor, raça, salário, diferente. E, cara, aqueles caras, o cara que está na portaria, se ele estiver emburrado, o jogador já não gosta. Então ele tem que estar sorrindo, por pior que esteja o problema dele na casa dele. Ele tem que sorrir porque ele tem que receber o jogador, tem que anotar que o jogador chegou no horário, tudo direitinho, quando chegar o executivo, vem cá, chegou todo dia. Todo mundo, chegou todo mundo, não tem ninguém atrasado, está fulano, não liga para o fulano. Está na hora do treino. Então o cara tem que estar sorrindo, a nutricionista tem que estar sorrindo, a ciência social, o pessoal da limpeza, o ropeiro, tem que estar todo mundo bem porque o futebol hoje é muito emocional. Cara, quando os caras entram dentro de campo, velho, tem 50 mil pessoas no estádio e tem mais um milhão olhando para eles. E aí eu vou te dizer uma das coisas... E aí se ele pisar na bola, velho... Tu falou do Guto. Uma das coisas que eu acho que falta para o Guto foi a experiência de ter jogado futebol, que isso faz toda a diferença para quem é técnico de futebol. O Guto pode ser maravilhoso e ele tem um tipo de comandar que é técnico. Agora se tu compara um cara que vestiu uma camiseta, que jogou, que sabe que é um dia bom, um dia ruim, que sabe que tu vai treinar exaustivamente uma cobrança de escanteio, mas vai chegar num dia e tu não vai bater um escanteio, porque é dia, entendeu? É emocional. O treinador sabe disso. E aí é que eu acho que tem a grande sacada que tem o Tite e outros treinadores que eles são humanos ao mesmo tempo, que são muito técnicos, porque viveram. E aí até o Renato, eu acho, tem isso. O Renato comanda o vestiário como ninguém. Eu queria ser uma mosquinha para ver o que ele fala dentro do vestiário. Tu queria entrar no vestiário? Isso é uma vantagem, mas agora nós temos que também entender assim, o Guto está treinando equipes de futebol desde 96, nós estamos falando de 20 anos atrás. Não, tudo bem, eu estou dizendo a vivência em campo como jogador. Não, mas a vivência no vestiário ele está tendo. Agora, sem dúvida nenhuma, o cara que jogou, entendeu? O cara que esteve lá dentro sabe o comportamento daqueles outros 10 que estão do lado dele e sabe o comportamento dos outros 11 que estão contra ele, ele vai ter alguns conhecimentos que o Guto não tem. Ao encontro disso, Xungu, tem uma cena do Renato hoje muito legal, que eu até estava comentando com o meu pequeno, ele botou uma bola na meia lua da área, chamou todos os jogadores do Grêmio e falou, quero ver você botar essa bola lá na trave. Ninguém botou. Ele foi ali numa tentativa e botou a bola na gaveta, na trave. E aí eu olhou e falou, Paulo, vocês têm muito o que aprender ainda. Foi editado o vídeo. E o pior é que não é, eu acho que isso faz uma diferença, sabe? Eu acho que faz muito o cara de jogar. Tu pega um cara que sabe bater na bola, que é, por exemplo, Falcão, pô, como é que tu vai discutir futebol com o Falcão, cara? Tu tem que ter noção de futebol, tu tem que jogar futebol para discutir futebol com o Falcão no nível dele, né? Estou falando disso porque o que ela disse, eu também penso um pouco assim, me parece, e daí não é nenhum tipo de preconceito, jamais seria, não seria isso. Mas me parece muito difícil olhar para a beira do gramado e ter um cara com uma barriga desse tamanho te comandando, sendo que tu malha para caramba para não ficar daquele jeito para poder jogar futebol. Mas isso pode ser uma bobagem. Mas me parece que isso é uma coisa que pode ser sinalizada como alguma coisa que não role bem. Cara, pode ser bobagem. Mas olha só, pode ter barriga, pode não ter barriga. O fato é que o Inter tem cinco vitórias seguidas, está a um ponto do líder e parece que realmente tomou o protagonismo da Série B. A gente ainda tem algumas desconfianças, ok, quanto ao trabalho do Guto. Não, a pergunta que fica, Cris. Mas ele vem mostrando aí ao pouco, nessa última retomada aí do campeonato, que ele está conseguindo, achou um padrão de jogo, enfim, parece que ele achou esse time do Inter. Até eu acho que a gente tem aí o VT, né, Borges, para a gente mostrar dos gols então do Inter. Vamos ver como é que foi então o jogo de sábado contra o ABC? D'Alessandro bate o escanteio, a zaga corta e no rebote, Sacha fuzila a meta do goleiro Edson. 1 a 0 o Inter, golaço de Sacha. Agora D'Alessandro em cobrança de pênalti, não dá chance ao goleiro Potiguar. Bola no canto direito, goleiro no canto esquerdo, Inter 2 a 0. No segundo tempo, Cláudio Vim, que acha Potker entre os zagueiros. Ele vence na corrida e chuta. O goleiro defende e na segunda tentativa, muita categoria para fazer o terceiro gol colorado e fechar o placar. Inter 3 a 0 contra o Lanterna ABC. Juventude, Vila Nova no Jacone. Primeiro tempo morno, sem muitas chances para os dois times. No segundo tempo, o Vila foi para cima. Depois de boa troca de passes, Alípio chuta e Matheus Caviccioli salva com o joelho. Grande defesa do goleiro que voltou ao time depois de se recuperar de lesão. O Vila continua tentando. Maguinho pela direita, arrisca, mas só leva perigo. Na cobrança de falta, pelo lado direito, Giovanni cabeceia e a bola acerta a trave de Matheus para a sorte do papo. E como quem não faz, leva, escanteio para o Ju. A bola desvia no primeiro pau e Thiago Marques, do jeito que dá, guarda no fundo das redes. Juventude 1 a 0. A vitória deixa o papo na briga por um lugar no G4. Mas se o empate em casa com o ABC lá na estreia do William Potker deixou marcas, imaginem a primeira derrota na Série B. E foi na terceira rodada do campeonato, em maio, 1 a 0 para o Paysandu. Jogo que marcou a queda, inclusive, do Antônio Carlos Zago, do comando técnico colorado. E o jogo da volta é justamente na próxima sexta-feira, lá no Beira Rio. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Não dá para dizer que o Inter é o mesmo daquele primeiro turno, daquela derrota, para esse aí. Não, não, é outro. E aí não tem méritos do Guto? Total, total, total. Eu acho que... Eu estava falando agora no intervalo, quando estava passando os gols, o Guto tem muito conhecimento tático. O Guto sabe montar bem uma equipe. E aí, pelo questionamento... Matheus, né? Paulo, Matheus é o nome dele aqui. Matheus é o... Não, mas veja bem, Guto. Veja bem. Não, não, é uma questão preconceituosa. Não, 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 não. É uma questão... Um questionamento, só. Tranquilo. Muita gente pensa assim. Eu te disse, eu acho que preparador físico não pode ter aquela barriga do Guto. Hoje, como o jogo é muito tático, o jogo é muito tático, os jogadores de qualidade, eles despontam quando o time está taticamente bem montado. Se o time estiver mal montado, eles não conseguem despontar. Então, taticamente, o treinador tem que ter conhecimento. E com isso, ele consegue transferir, demonstrar para os seus atletas que ele tem esse conhecimento, que a equipe vai evoluir, que vai haver melhora. E aí, o Guto conhece. Aí, o Guto consegue, vamos dizer assim, reverter isto que a Cris falou. Pô, ele não jogou, ele não tem conhecimento do campo. Sim, ele reverte no conhecimento tático disso tudo que ele teve. Agora, o Renato, que não teve todo o estudo do Guto, como carreira de treinador, teve... Como vivência de jogadores. E hoje, ele conseguiu, logo no início, tu te lembra, né? Ah, não, pegou o time do Roger. Pegou o time do Roger. Só um pouquinho, já faz mais de ano, né? Não, não. Sim, sim. Então, no quarto jogo, não era mais o time do Roger. Ele deu chance para meninos como o Ramiro, que não jogava no time do Roger. E manteve o time, o time melhorou, o time está aí, está disputando. Eu espero que o Grêmio... Agora, eu me lembrei, nós demos uma colher de chá para eles muito grande, né? Nós eliminamos o Corinthians da Copa do Brasil. Porra, nós é uma barbada, né? Os cremistas sagrados é esse, né? Eu vou fechar aqui, pessoal. Vou fechar com o Paulo aqui para não ter discussão. Ganha a Copa do Brasil de novo e encerra o assunto. Não, eu hoje, eu troco a Copa do Brasil pela Libertadores. Não, não, eu não estou trocando nada. Luiz, voltando à Série B, o time do Inter. Eu estou curiosa para ver o Inter jogar... Só fala o Gíter, eu vou embora daqui 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 a pouco. Eu estou curiosa para ver o Inter jogar com um time bom, porque até agora, pelo amor de Deus, esse ABC... Como assim? Agora tem o Pai Sandu na sexta-feira. O ABC poderia ter sido uma goleada. Mas veio o Pai Sandu na sexta agora. É bom o Pai Sandu. Mas ganhou de 1 a 0 no Inter daqui. Pelo amor de Deus, o Pai Sandu é um câncer. É isso que eu quero. Eu não sei... Você posso falar? Pode. Só um minutinho. A palavra, presidente, só um minuto. Eu não sei se o Inter está jogando mais... Muito. Se os times que estão jogando contra ele, estão jogando muito menos. As duas coisas. É, mas isso é uma realidade que o Inter mais já vai ser. Mas assim, a pergunta que fica é quem para essa máquina do Guto. Então até eu dizer, não, o time mudou para caramba, está jogando bem. Quem para? A máquina do Guto. Tem que ver mais. Calma, calma. Tem que ver mais. Quem para essa máquina do Guto. É a dúvida que não... Para deixar o Inchausco um pouco mais feliz, no próximo bloco a gente vai falar mais de Grêmio, porque tem jogo importantíssimo, quarta-feira, vale a vaga na final da Copa do Brasil. Tem também, eu quero saber um pouco mais dele sobre o Luan. A gente vai então para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o TV Esportes. Em seguida, vamos falar mais de Grêmio, de Inter, também com os nossos convidados. Mas hoje, dia 21 de agosto, abre a Semana Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E um desses direitos, sem dúvida nenhuma, é a prática esportiva. O esporte é uma ferramenta tão importante de inclusão social, que pode realmente transformar o PPD em um paratleta e mudar de vez a sua vida. No Grêmio Náutico União, a equipe de natação paralímpica é destaque este ano, com os índices alcançados nas principais competições, tanto nacionais quanto internacionais da modalidade. E a repórter Clarissa Lima foi conversar com um dos atletas que fazem parte deste grupo e é considerado uma das grandes promessas do Paradesporto Gaúcho. Com apenas quatro anos de treino, Maurício Escota, 25 anos, atingiu um índice técnico de competição acima de 80% nos 100 metros nado-costa. O bom resultado credenciou o atleta para as etapas do Circuito Loterias Caixa, o mais importante campeonato brasileiro da modalidade. O nadador também se destacou no Open Internacional de Natação e nos Jogos Paralímpicos Universitários. Eu pretendo chegar o mais alto possível ainda na natação, participar da seleção brasileira e todo mundo, com os amigos que eu tenho da natação, que todos desejam, é Tóquio 2020. Então a gente está trabalhando forte para sim conseguir uma vaga para ir para Tóquio junto com a seleção brasileira. No comando da equipe de natação paralímpica do Grêmio Náutico União está a técnica Priscila Lassen. Ela reconhece a dedicação do atleta em meio a tantos desafios que ele enfrenta diariamente. Ele é muito dedicado. Ele trabalha, estuda e treina. Então, é... E está correndo atrás das coisas. Ele vai atrás de patrocínio para ele. Nutricionista, psicólogo. Ele corre atrás, ele não deixa para depois. Ele é alguém muito dedicado, muito esforçado. Então, e isso tem sido recompensado pelos objetivos alcançados deles, assim, tipo, de procurar sempre melhorar o tempo dele. Maurício teve parte da perna esquerda amputada num acidente de moto em 2009. Foi por meio do esporte que ele conseguiu superar o problema e descobrir o seu potencial atlético. Hoje em dia eu devo tudo ao que vem acontecendo na natação, de eu ter uma nova mente, assim, ter conhecido novos caminhos, ter conhecido novas pessoas, ter conhecido novos desafios que vêm acontecendo. Então, eu fico muito feliz por ter conseguido superar o trauma do acidente e estar conseguindo agora, estar trabalhando em alto rendimento para competições a nível estadual e nível nacional também e internacional. Vamos voltar a falar, então, de Grêmio, porque o time tem um jogo importantíssimo, quarta-feira, valendo vaga, né, em Schausp, para a final da Copa do Brasil. Tu já disse que se tu tivesse que escolher, tu estava pela Libertadores, é isso? É, claro. Mas uma final de Copa do Brasil também não faria mal, né? Imagina se a gente ganha as duas. Opa! Porque é uma possibilidade real, né? Claro, está bem perto. Está certo que o Corinthians está lá longe, né, no brasileiro, mas a possibilidade do Grêmio ganhar as duas é muito grande. Se a gente for para a final da Copa do Brasil, por exemplo, na quarta-feira agora, talvez a gente pegue o Flamengo, né, ou o Botafogo. Isso, Flamengo ou Botafogo. É, eu prefiro pegar o Flamengo. Mas aí eu vejo uma possibilidade muito grande de botar a mão nessa Copa. E a Libertadores, a gente tem, eu acho que mais uma tranquilidade também, né, porque o Douglas deve estar voltando. O Douglas já está treinando, inclusive. Eu acho que o Grêmio está muito bem encaminhado, assim, né? A gente deu essa pequena babada agora no final de semana, no brasileiro, que a gente estava falando antes ali, né, O Grêmio que jogou com um time completamente desconectado, sabe? Tipo, apostando no talento individual de algumas pessoas ali, que tu vê que não tem como fazer, resolver sozinho. Às vezes tem a sorte, né? E a gente quase perdeu o jogo, não fosse a frieza do Paulo Vitor, que para mim, toda vez que jogou, jogou muito bem, né? Defendeu o pênalti, saiu muito bem, conseguiu evitar dois gols ali na cara do gol. Quer dizer, um cara que me parece preparado para ser um titular, né? A gente está vendo imagens do jogo contra o Cruzeiro, mas o Paulo Vitor, que atuou no final de semana, Vem fazendo uma boa sombra com o Marcelo Brasileiro. O Cruzeiro, no brasileiro, acho que foi, né? A gente pegou o Cruzeiro aqui. Sim, não, lá, 3x3. Foi lá, né? Foi um jogo bem difícil também, assim. Bom, o Mano é o técnico do Cruzeiro, né? Exato. Então, assim, a gente não está falando de qualquer profissional, né? Estamos falando do Mano Menezes com o Cruzeiro, que tem bons jogadores. Mas o que você acha que, mesmo vendendo o Lua, dá para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertador? Bom, tem um menino, o Luan é um cara, ele é um cara muito importante no esquema tático do Grêmio, né? Ele é um cara que retém a bola quando tem que reter, ele é um cara que consegue fazer excelentes assistências quando é iluminado, consegue botar uma bola na gaveta, como se colocasse com a mão. Ele é um cara bem importante. Eu não gosto do Luan, mas isso sou eu, né? Que já fui, tipo, taxado de maluco um milhão de vezes, mas eu não consigo mudar de posição. Então, embora acredite que sim, ele seja muito importante, tem um menino. Mas você não gosta, desculpa, eu te interromper, você não gosta do futebol dele ou você não gosta da atitude dele? Eu não gosto da postura dele. Eu acho que ele não tem a... Eu acho que ele não é gremista. Sabe? Mas você acha que todos são gremistas? Eu não acho que todos são, mas assim, eu olho para o Kahneman jogando, eu vejo o Kahneman como um gremista. Não é raça, não é raça. Eu vejo o Jeromel como um gremista. O Jeromel veio para o Grêmio, eu me lembro dos caras dizendo que... Moimalo. 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 Dizendo que ele era um horror. Sim. O Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil. Disparado. Na boa, não foi convocado, ainda bem. Mas é o melhor jogador do Brasil naquela posição. Então, eu olho para o Jeromel jogando, olho para o Kahneman jogando, olho para o Arthur jogando, entendeu? Eu vejo caras que sabem o peso dessa camiseta e que estão jogando aquele futebol, como era o Wallace, como às vezes é o Michel. Aí eu olho para o Luan, que é um cara que tem talento com a bola no pé, isso é inegável. Ele tem talento com a bola no pé. Parece que ele não está ali. Parece que ele está em outro lugar, sei lá, com a cabeça em outro lugar, enfim. E eu sempre noto isso nele. Eu comento com a Tita direto isso. Eu digo, pô, parece que o cara não está em campo, entendeu? Mas tem um cara na base que eu vi jogar até e até tirei uma onda no Twitter. Eu falei, os caras disseram, pá, esse é o substituto do Luan, né? O Patrick. O cara tem um jeito parecido de correr, daí o cara chutou uma bola que parecia uma melancia. Eu falei, pá, é igual o Luan. É isso aí. É ele mesmo. Mas eu olho que você, esse é o substituto, entendeu? Que bom, fantástico, Luan. Mas é que, não, tem um pouco de brincadeira nisso, é óbvio, né? Claro, mas eu acredito que se vender vai ficar um pouco mais difícil. Eu acho que o Grêmio deve fazer aquele negócio assim de vender e entregar depois. É uma tendência. Seria o ideal ele ficar, porque ele já está dentro do esquema de jogo do Renato, né? Ele já é um cara que, os caras sabem onde ele está, eles sabem onde os caras estão, eles sabem onde ele vai largar a bola. Isso a gente tem que admitir, o cara é talentoso mesmo. E por mais que ele esteja envolvido nessas negociações, né? Ele não tem deixado a desejar nas atuações dentro de campo. Acho que isso é um elogio que tem que ser feito, né? O Luan, embora esteja super envolvido, porque cada dia sai um clube novo, que a gente vê o interesse, né? Mas a proposta mesmo, ninguém viu, né? E ele continua jogando bem, né? É, a proposta mesmo, ninguém viu. Ah, é 26 milhões. Mas a Cris está lá torcendo para que chegue essa proposta, né? Não, é 26 milhões, não, é 22, não, é 30. Ninguém sabe de proposta. Eu vou repetir. É a oitava janela de transferência desde que o Luan é titular no Grêmio, que ele não sai do Grêmio. E aí, sou obrigado a concordar com a Cris. Tu acha que os clubes não investigam a vida dos caras? Para saber quem são esses caras que eles estão levando? Ah, o Chumbinho pode nos dizer. Quem são? Que tipo de adota? Não, não, não. Quando tu vai contratar um jogador, né? Mas eu acho que tem coisas que estão além das quatro linhas, assim. É, não, não, mas é tudo isso. Não, na verdade, tem uma série de coisas que influenciam numa negociação desse porte, né? Te coloca na posição do dirigente do Grêmio. Vamos tentar. Eu perder o Luan com a possibilidade de ganhar uma competição forte ou outra. Não vou sair, não vou dar as duas. Uma ou outra, entendeu? Ou ganhar a Copa do Brasil ou ganhar a Liberdade. Se eu vender o Luan agora, eu posso correr o risco de ter maior dificuldade para ganhar nessas competições. Esse é o dirigente. Mas também tem o dirigente que, olha, vem cá, se nós não vender, vai ser difícil pagar as contas no ano que vem. Tipo o presidente do clube. É complicado. Então, fica difícil. Esses são influências que trancam o processo. Mas o empresário... Outra coisa, a atuação do empresário. Como é que se dá a atuação do empresário? Qual é o impasse que o Grêmio está? Vai vencer o contrato do Luan. Ele daqui a pouco, ele pode, né? Daqui a pouco, ele pode. Então, essas coisas têm influência. E, claro, evidentemente, se alguém chegasse, se chegasse, eu digo agora, se alguém chegasse com 20 milhões de euros, levava. Queridos, parece mentira. A gente ficaria aqui mais fora, Zioia, conversando com vocês. Eu também gostaria de ficar fora, nem tenho certeza. Mas eu convido vocês a voltarem numa outra oportunidade aqui no TV Esporte. Depois da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil. Eu acho que tem coisas que ultrapassam as cores das camisetas. E existe um trabalho muito legal feito no Grêmio, que é o Desejo Azul. E o Flávio Steffens, que é um queridão, me deu uma camiseta e presenteou, falando de todos os projetos que eles têm sociais para 2018. E eu convido a todo mundo, tem o site www.vaquinhacomk.com.br.desejoazul. Lá tem tudo explicadinho, tudo o que vai acontecer em 2018, quais os projetos, a possibilidade de crianças. Então, assim, parabéns, Flávio. Obrigada. Excelente, excelente recado. Obrigada, Cris. Obrigada, Inchauspo. Obrigada, Chumbinho. Voltem em outra oportunidade. TV Esporte fica por aqui. Próxima segunda-feira, espero vocês. Tchau, tchau. Até lá.